Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa esta edição com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 24 graus e a umidade está em 34%. Para hoje à noite a temperatura pode cair a 16 graus. 3 bilhões e 200 milhões de reais. Esse foi o valor arrecadado hoje no segundo leilão da empresa pública Pré-Sal Petróleo. Conforme previsto em lei, o dinheiro vai ser investido em benefício da população em áreas como saúde, educação e também em um fundo social. Esse leilão foi um sucesso. Nós temos um modelo que vai permitir a venda das três áreas, dos três lotes propostos, a possibilidade de colocar em torno de mais de uns 3 bilhões e 200 milhões de reais. A metade dele para o uso na área de educação e saúde e a outra metade compondo o fundo, um fundo para aplicações do governo na área social. Então eu acredito que esse processo, ele tem um dado extremamente positivo, que é permitir que esta riqueza que existe, nós estamos agora, hoje, aproveitando para aplicar na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Salário mínimo de R$ 1.006,00 em 2019 e crescimento previsto de 2,5%. Esses e outros números estão na Lei de Orçamento Geral enviada hoje pelo governo ao Congresso Nacional. O governo federal propôs ao Congresso Nacional que o salário mínimo do ano que vem seja de R$ 1.006,00. O valor está na proposta de orçamento da União de 2019, a LOA. A proposta também prevê para o ano que vem a inflação e o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Com a situação atual, esse parâmetro, 2,5% de crescimento real do PIB, inflação de R$ 4,25,00, taxa média Selic de R$ 7,17,00, são parâmetros absolutamente em linha com a expectativa de mercado hoje, com as melhores previsões, salário mínimo de R$ 1.006,00. Isso aqui é simplesmente aplicação da regra atual vigente para a definição do salário mínimo. Para o ano que vem, a previsão de déficit orçamentário é de cerca de R$ 139 bilhões. Só a Previdência Social terá um custo de 44% do valor total do orçamento, que é de cerca de R$ 1 trilhão. A proposta prevê ainda que não haverá aumento de impostos. O que nós fizemos foi considerar a manutenção das despesas dentro do limite do teto do gasto, o ministro vai mostrar esses números com detalhe, e projetamos a receita de uma maneira sem levar em consideração nenhuma nova medida de aumento de impostos ou, neste momento ainda, de redução de benefícios tributários. Entre a previsão de investimentos em 2019, o objetivo é priorizar políticas sociais, como saúde e educação. Ano que vem, será destinado R$ 122 bilhões para o Ministério da Educação e quase R$ 130 bilhões para o da saúde. Houve um crescimento robusto no desenvolvimento social, um crescimento robusto em educação, um crescimento em saúde, ou seja, houve uma priorização por parte do governo às políticas sociais e ao investimento. O teto é totalmente consistente com o bom funcionamento da máquina no próximo ano. E mais um ponto, o ministro colocou, mas eu queria enfatizar também, como ele demonstrou, o crescimento da despesa com saúde e educação. Eu digo isso porque eu tenho escutado com frequência que o teto dos gastos congela gasto com saúde e educação. Isto não é verdade. Nós temos um piso para a saúde e educação. É o contrário. Existe um teto para o conjunto da despesa, existe um piso para a saúde e educação, e como o ministro demonstrou, estamos acima deste piso e este ano houve crescimento, tanto de saúde como de... na previsão do próximo ano, perdão, haverá crescimento, tanto de saúde como de educação. E o orçamento para 2019 também reserva recursos para o aumento no salário de servidores civis. No entanto, o governo vai publicar uma medida provisória para adiar esse reajuste de 2019 para 2020. Essa foi a decisão do presidente da República, absolutamente alinhada com tudo que nós estamos falando ao longo dos últimos dois anos e meio, do compromisso do governo, do compromisso do presidente, com o ajuste fiscal, caminhando na direção desse longo processo que nós temos pela frente de reequilibrar as contas públicas. Todos nós sabemos que a grave crise que esse país enfrentou tem na sua origem o desequilíbrio fiscal. E desde o primeiro dia, o presidente, seu governo, sua administração, seus ministros estão comprometidos com a solução desse problema, com reformas estruturais, com reformas microeconômicas. E este é mais um exemplo do compromisso do governo, do presidente, com o necessário processo de ajuste fiscal. Você que trabalha com carteira assinada, tem contrato pela CLT e está precisando de um dinheirinho extra, vai aqui uma boa notícia, hein? A partir de 26 de setembro, a Caixa Econômica Federal vai oferecer empréstimos consignados. Em todo o país, 36 milhões e 900 mil trabalhadores seletistas poderão procurar as agências da Caixa para solicitar créditos consignados, com garantia do FGTS. Essa linha de financiamento oferece taxas de juros mais baixas do que outros tipos de empréstimo. Segundo o Ministério do Trabalho, o acordo com a Caixa vai permitir aos trabalhadores adquirir bens, quitar dívidas e até começar um negócio. O uso do FGTS para crédito consignado está previsto em lei. A principal garantia é que, em caso de demissão do trabalhador sem justa causa, o banco recebe até 10% do saldo da conta e 40% da multa por rescisão, limitado ao saldo devedor do empréstimo. A quantia ficará separada na conta do FGTS do trabalhador até que o empréstimo seja quitado, mas continuará a render normalmente. Ontem foi realizada mais uma etapa do sexto processo de interiorização dos venezuelanos. Parte do grupo, com 91 pessoas, foi levado para o Rio de Janeiro. Já passava das 10 da noite quando o avião da Força Aérea Brasileira pousou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, levando 27 venezuelanos. Eles vão ficar em um abrigo da Igreja Assembleia de Deus, na zona norte da cidade. Este é o sexto processo de transferência de imigrantes venezuelanos de Roraima para outros estados, chamado de interiorização. Até agora, já contando com as transferências desta quinta-feira, participaram do processo 1.098 migrantes venezuelanos. A partir de setembro, segundo a Casa Civil da Presidência da República, cerca de 400 pessoas devem ser transportadas a cada semana. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.